É o lado de cá que faz, o lado de cá Vai, vai, acompanha 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 Bora Em qual momento o goleiro faz esse trabalho, Iago? Inverte o lado Mantenha o lado, só quem faz o movimento é o lado de lá agora O goleiro deixa fora, deixa ele fazer separado Você faz, pode sair Ok, agora Você vai estar de frente pra lá O mesmo exercício Só que de frente pra lá agora Vai por dentro, por dentro Isso, é o mesmo Movimento, só que você fez lateralidade Agora você faz de frente Pode ir Vai Acompanha ele, acompanha a sombra ele Isso, vai Vai Olha pra ele, William Olha pra ele William tem o movimento Olhando ele Agora Agora inverte quem comanda Vai, pode sair Vambora Olha pra ele, Danilo Olha pra ele Acompanha ele Acompanha com o olhar ele Acompanha o movimento do corpo dele com o olhar Isso, William Vai 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 Olha Bora Bora Eu vou Tchau